Bom dia, feliz Páscoa hoje aqui, Happy Easter, e tô andando pela 5ª avenida porque hoje a Free Collection das 11h até 1h da tarde, você paga quanto quiser e como a entrada são 20 dólares, vou testar pra ver se tem muita fila, como é para vocês, vamos ver, qual que é essa daqui? 68, fica na 70, tô quase chegando e olha só como tá o Central Park, tudo ainda sequinha, claro com esse inverno gente, hoje é 5 de abril, faz um frio, faz muito frio nessa terra isso que é primavera, te amo, cadê a primavera, te amo vamos deixar as bobeiras e vamos lá pra Free Collection vai abrir agora, às 11h, e a fila não é tão grande não, olha lá aqui é o final da fila, e ali é o edifício da Free Collection, vamos encarar na pouca parte do museu que pode fotografar, é o jardim, e olha que coisa mais linda já são 4h da tarde, ainda não almocei, troquei de hotel, e agora tô aqui no Complexo Arte Decó toda essa quadra do Rockefeller Center é Arte Decó, então pode ver vários detalhes que mostram, né, como aqueles migalhões que eu acabei de mostrar pra vocês e vou lá no Rockefeller ver se como alguma coisa, eu tenho uma ideia do que eu quero vamos ver se não vai ter fila, se eu vou conseguir mas como é 4h da tarde, tô entre o almoço e o jantar deles, acho que vai rolar tô aqui no View of the Garden River, como eu imaginava, nesse horário eu consegui uma mesa direta não precisa ficar esperando, eu tô na unidade do Rockefeller sempre tudo assim, como se fosse uma cantina, tudo com o pato coladinho e eu vou provar o famoso hambúrguer de camarão deles, vamos ver eu tô aqui na 57 com... pra lá é a 6ª, não, não, perdão, lá é a Madison, pra lá no Minhas Costas é a 5ª é... isso que vocês estão vendo esse edifício enorme é a Nike Town tem as últimas novidades da marca, não é barato, tem as últimas novidades, então vocês já entenderam, né e aqui a gente tem a Leipton, que sempre tem umas vitrines, umas fachadas impressionantes dá um zoom pra vocês verem e agora aqui já... já são... deixa eu ver... 7 da noite e olha que bonito que tá essa luz com esse edifício aí no fundo eu queria ver uma Nova York de maneira diferente então eu queria uma Nova York um pouco mais econômica e escolhi o Wellington Hotel pra testar, pra mostrar pra vocês ele custou a diária 96 dólares é... não tem café da manhã, não tem internet incluído a internet custa 4,90 horas ou 11,99, 24 horas pra um equipamento e... ele é bem vintage, mas no sentido que tá faltando uma manutenção vou mostrar pra vocês você tem uma televisão grande tem uma janelona e... é... eu cheguei tarde, então não sei pra que que dá, mas olha pelo menos é pra cidade, isso daqui é bem legal, né uma poltrona, uma mesinha a cama se for pra duas pessoas eu acho meio pequena, tá? vou mostrar pra vocês o banheiro que... tem uma coisa muito engraçada a cortininha de tecido não é de... plástico tem até umas amenities mas a coisa que eu achei mais bizarra que isso aqui, que eu acho que é... a... encanamento e eles encaparam com uma espécie de papel de parede achei meio bizarro isso mas olha só, tem bastante toalha e ele... a princípio eu vi aqui também, eu vi que tem um armário e tem ferro de passar roupa mas a princípio inclusive ele tinha um preço melhor que alguns albergues que eu dei uma olhada que custavam 129 dólares sem taxas e aí e aí e aí e aí e aí